Cali Pessoa Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá, não vou Não quero mais viver Assim já me muda mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou Não quero mais viver Assim já me muda mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Iludida pelo amor Me perde na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá, não vou Não quero mais viver Assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída Não dá, não vou Não quero mais viver Assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída pra te esquecer Me sinto uma criança perto de você Mas meu dedo tem malícia, não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Sou chave de cadeia, pode apostar Me entrego de bandeja toda pra você Por seu amor, não me deixe chorar Sou orfan e que tal você me adotar? Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Quero ser tua neném Menino, me bota no colo Me beija dos pés à cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua, me dá banho Me perfuma com carinho, senão vou chorar Quero ser tua neném Menino, me bota no colo Me beija dos pés à cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua, me dá banho Me perfuma com carinho, senão vou chorar Me sinto uma criança perto de você Mas meu dedo tem malícia, não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Sou chave de cadeia, pode apostar Me emprego de bandeja toda pra você Por seu amor, não me deixe chorar Sou orfan e que tal você me adotar? Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Quero ser tua neném Menino, me bota no colo Me beija dos pés à cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua, me dá banho Me perfuma com carinho, senão vou chorar Quero ser tua neném Menino, me bota no colo Me beija dos pés à cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua, me dá banho Me perfuma com carinho, senão vou chorar Quero ser tua neném Menino, me bota no colo Me beija dos pés à cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua, me dá banho Me perfuma com carinho, senão vou chorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh O dia passou O dia passou Atrás de um outro dia eu fui Sofrendo e aprendi A ser feliz, saber amar A cor, a flor Um cheiro de jasmin No ar No mar No mar Uma fantasia Sinto o cheiro Um sabor de mel Um perfume Me levando para o céu Se é loucura Ou talvez paixão Meu amor primeiro Sinto o cheiro Um sabor de mel Um perfume Me levando para o céu Se é loucura Se é loucura ou talvez paixão Meu amor primeiro Meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando à loucura Meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando à loucura Oh, 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 oh Banda Calypso O dia passou Atrás de um outro dia eu fui Sofrendo e aprendi A ser feliz, saber amar A cor, a flor Um cheiro de jasmin No ar No mar Uma fantasia Sinto o cheiro Um sabor de mel Um perfume Me levando para o céu Se é loucura Ou talvez paixão Meu amor primeiro Sinto o cheiro Um sabor de mel Um perfume Um perfume Me levando para o céu A loucura Oh, 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 oh Uma 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 Que sonho você está, anjo, talvez Meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai, o que fazer? Tudo faz lembrar você Beijos de mel, pra que me deste teu céu? Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei e ao mundo inteiro gritei Eu amo você, só penso em você Precisas voltar, que eu estou correndo Faça um sinal, diz não é real Seu sonho acabou, estou te perdendo Te perdendo Anjo me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Que sonho você está, anjo, talvez Meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai, o que fazer? Tudo faz lembrar você Beijos de mel, pra que me deste teu céu? Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei e ao mundo inteiro gritei Eu amo você, só penso em você Precisas voltar, que eu estou morrendo Precisas voltar, que eu estou morrendo Faça um sinal, diz não é real Seu sonho acabou, estou te perdendo Eu amo você, eu amo você Eu amo você, só penso em você Precisas voltar, que eu estou morrendo Faça um sinal, diz não é real Seu sonho acabou, estou te perdendo Te perdendo Te perdendo Será que o palmo do nariz Não pode enxergar Eu tô aqui há tantas horas pra te faqueirar Te toca Oh baby Oh baby Às vezes penso que você está de gozação Vou tá botando banca só pra chamar atenção Mas não quer chegar Com medo de um fora Enquanto isso fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo tá se soltando Logo, logo eu vou embora e você fica aí Chupando o dedo com a cara de babaca A culpa é sua A culpa é sua por ter sangue de barata Tô louca pra beijar Não vem me azarar Não vem porque não quer Não vem porque não quer Tem medo de mulher Baby me dá Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo de arrepiar Um beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo Amor Um beijo Um beijo bem me dá Um beijo de cereja coladinho bem selvagem Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá Me dá, me dá Beijo grudado demorado pra faltar o ar Me dá, me dá Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá Me dá, me dá Beijo grudado demorado pra faltar o ar Manda Calypso Enquanto isso fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo tá se esgotando Logo, logo eu vou embora e você fica aí Chocando o dedo com a cara de babaca A culpa é sua, por ter sangue de barata Tô louca pra beijar Não vem me azarar Não vem porque não quer Tem medo de mulher Baby me dá Um beijo Um beijo Um beijo de arrepiar Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo Um beijo você vem me dar Beijo de cereja coladinho bem selvagem Beijo Um beijo de arrepiar Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo Amor, um beijo vem me dar Beijo de cereja coladinho bem selvagem Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Beijo grudado demorado pra faltar o ar Beijo grudado demorado pra faltar o ar Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Por favor, liga pra mim Não aguento esperar Porque o meu coração Te chama Pra me amar Tudo que eu te falei Foi bom, fagei Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Banda Calypso Tudo que eu te falei Foi bobagem Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim Me diz a verdade Me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Tô sentindo a tua falta Tô sentindo a tua falta Tô sentindo a tua falta Quem se atreve Quem se atreve A sequestrar minha tristeza Trazer minha lua Mil estrelas E meus beijos despertar Ai quem se atreve Ai quem se atreve A despertar Chega E me faz prisioneira Uma noite de estrelas Eu tenho tanto amor Para cá Para cá Mas todo esse sonho Dura pouco Pois estou com ela Pois estou com ela Mas sei que não és dela Pois o verdadeiro amor Sempre volta E eu ainda te espero Quem pretende A ganhar todo o meu carinho Anda pra sempre Em meu caminho E se perder De tanto amar Ai quem me entenda Que me encha de alegria Que se entregue Noite e dia Que não me deixe solitária Sem seus beijos Sem o mar Por esse homem Não me canso Desesperado Esse homem perfeito O dia chega E me faz prisioneira Numa noite de estrelas Eu tenho tanto amor Para cá Mas todo esse sonho Dura pouco Pois está com ela Mas sei que não és dela Pois o verdadeiro amor Sempre volta Munda Cáles de sol Cáles de sol Cáles de sol Cáles de sol Quero conhecer-te Quero conhecer-te Esse homem De querer Está perdido Escondido Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Complicado Complicado coração Cheio de vontade Sem desejos Não que escuta Não que escuta A voz da razão E assim Sempre está na solidão Complicado coração Cheio de vontade Cheio de vontade Sem desejos Não que escuta A voz da razão E assim Sempre está na solidão Esse coração Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vivem amores proibidos Desses tão difíceis de entender Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Divem amores proibidos Desses tão difíceis de entender Esse coração Sempre está na solidão Complicado coração Complicado coração Cheio de vontade E desejos No que escuta A voz da razão E assim Sempre está na solidão Complicado coração Complicado coração Cheio de vontade E desejos No que escuta No que escuta A voz da razão E assim Sempre está na solidão Esse coração Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vivem amores proibidos Desses tão difíceis de entender Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vivem amores proibidos Desses tão difíceis de entender Música 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 Você me fez acreditar no vosso juramento Eu tô Eu tô me deixei levar Pros confiei em ti Não acredito Não acredito mais em nada Do teu sofrimento As tuas lágrimas de sangue Não vão me ferir Tu só me fizeste sofrer Magoartes o meu querer Despreza o amor Despreza o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer Magoartes o meu querer Despreza o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Ponga, caliente, pão! Ponga, caliente, pão! Não acredito mais em nada do teu sofrimento As tuas lágrimas de sangue não vão me ferir Tu só me fizeste sofrer Magoar-te do meu querer Desprezo o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer Magoar-te do meu querer Desprezo o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer Magoar-te do meu querer Desprezo o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer Magoar-te do meu querer Desprezo o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Desprezo o amor que eu te deixei Te imagino Te imagino Dizendo que me ama Imagino o teu corpo Sobre o meu E me lembro do calor Dos braços teus Imagino minha boca Procurando Feito louca por você Na hora do prazer E tudo isso já ficou guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças Eu vivo das lembranças Que você deixou Daquele louco amor E quando a saudade insiste Insiste Enxerga perto de mim Imagino que você está aqui Meu anjo Meu anjo Meu sorranho Meu coração Te amando Espantando a solidão Bando Caio E tudo isso já Ficou guardado Ficou guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças Que você deixou Daquele louco amor E quando a saudade insiste Insiste Enxerga perto de mim Imagino que você está aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando Espantando a solidão E se a saudade E se a saudade insiste Insiste Enxerga perto de mim Imagino que você está aqui Imagino que você está aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando Espantando a solidão E se a saudade insiste Meu anjo Que você está aqui Você está aqui E se a saudade insiste Caso Já é tarde, mais uma noite que você me deixa aqui a te esperar Sim, sem saber a que horas vai chegar Ligo a TV pra tentar me distrair Mas você não chega e eu volto a insistir Pelo seu celular, você não atende, não está afim Já passou da hora de você chegar Ligo pra teus amigos, tento te encontrar Mas eles me dizem que não vão te ver Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer Se você chegasse, iria adormecer A noite já se foi, amanheceu, cadê você? O tic-tac do relógio, parece que já parou Ele não soube te esperar Mas ainda estou aqui, volta pra casa, vem me amada Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar e fizer amor comigo Já passou da hora de você chegar Ligo pra teus amigos, tento te encontrar Mas eles me dizem que não vão te ver Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer Se você chegasse, iria adormecer A noite já se foi, amanheceu, cadê você? O tic-tac do relógio, parece que já parou Ele não soube te esperar Mas ainda estou aqui, volta pra casa, vem me amada Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar e fizer amor comigo O tic-tac do relógio, parece que já parou Ele não soube te esperar Ele não soube te esperar Mas ainda estou aqui, volta pra casa, vem me amada Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar e fizer amor comigo Quando você chegar e fizer amor Meu amor, fala comigo que eu estou tão sozinha Se eu errei, você também errou Por favor, perdão eu te peço Eu não vivo sem você Impossível te esquecer Me perdoe por favor, mas preciso sentir teu carinho O teu coração Meu amor, vem me dar teu abrigo Te quero comigo, vem minha paixão Estou na solidão Meu amor, fala comigo que eu estou tão sozinha Se eu errei, você também errou Por favor, perdão eu te peço Eu não vivo sem você Impossível, impossível te esquecer Me perdoe por favor, pois preciso sentir teu carinho O teu coração Meu amor, vem me dar teu abrigo Eu não vivo sem você Presidente, Deus te abrigo No meu jardim tem uma rosa E é toda sua É toda sua É toda sua Te dou meu céu com mais estrelas E te dou a lua Te dou a lua Te dou a lua Vamos ver o mar Vamos navegar no veleiro do amor Tenho pra te dar Terra, céu e mar E aonde você for eu vou, amor Eu vou, amor Queima como fogo essa paixão Tudo te darei por teu coração Vem nessa viagem te mostrarei No meu paraíso te encantarei Ei, 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 ei Nananai, nananai, te amo Nananai, nananai, nananai Calypso! No meu jardim tem uma rosa E é toda sua, é toda sua, é toda sua Te dou meu céu com mais estrelas E te dou a lua, te dou a lua Te dou a lua Vamos ver o mar, vamos navegar No veleiro do amor Tenho pra te dar, terra, céu e mar Aonde você for eu vou, amor Eu vou, amor Queima como fogo essa paixão Tudo te darei por teu coração Vem nessa viagem te mostrarei Com meu paraíso te encantarei Nananai, nananai, nananai Nananai, nananai, te amo Nananai, nananai, nananai Nananai, nananai, nananai Nananai, nananai, te amo Nananai, nananai, nananai Eu te quero tanto Maria, eu te amo tanto amor Tua pele morena e tão quente, eu quero sentir teu sabor Eu te quero tanto Maria, vou me embriagar com teus beijos Sacia minha sede em sua boca, te enlouquecer de amor Quero ver bailar, corpo balançar amor Quero ver bailar, te ver swingar amor Eu te dou carinho, amor, te cumpro de beijos, amor Te dou meu corpo, amor, te dou minha vida, amor Tudo que tu queres Maria, junto com o meu coração Tudo porque eu te amo Eu te dou carinho, amor, te cumpro de beijos, amor Te dou meu corpo, amor, te dou minha vida, amor Tudo que tu queres Maria, junto com o meu coração Tudo porque eu te amo Eu te quero tanto Maria, eu te amo tanto amor Tua pele morena e tão quente, eu quero sentir teu sabor Eu te quero tanto Maria, vou me embriagar com teus beijos Eu te dou meu corpo, amor, te cumpro de beijos, amor Eu te dou meu corpo, amor, te dou minha vida, amor Tudo que tu queres Maria, junto com o meu coração Tudo porque eu te amo Alô, meu Pará Esse canto é pra você Em Marapani, quando a lua se levanta Traz junto com ela, o suor da multidão E na multidão é só a forte pé que levantando o pó do chão Foi no meu coração o carimbó E eu tão só, morena, e eu tão só Tomara que tu me venhas num canto de carimbó E eu tão só, morena, e eu tão só E eu tão só, morena, e eu tão só Tomara que tu me venhas num canto de carimbó E tua na água, voando pelo céu Rasguei morena, meu sonho de papel Seremos como linha e caipel Giramos como gira o carimbó E eu tão só, morena, e eu tão só Tomara que tu me venhas num canto de carimbó E eu tão só, morena, e eu tão só Tomara que tu me venhas num canto de carimbó A lua sai de madrugada No romper do sol Ela vai acompanhando o namorado que é o sol A lua sai de madrugada No romper do sol Ela vai acompanhando o namorado que é o sol Oh, lua, lua, lua Me leva contigo pra passear Oh, lua, lua, lua Me leva contigo pra passear Oh, lua, lua, lua Me leva contigo pra passear Oh, lua, lua, lua Me leva contigo pra passear O pescador quer beber, vai beber no Guajará Vento no bote, força no reino, canto de atravessar O pescador quer beber, vai beber no Guajará Vento no bote, força no reino, canto de atravessar Sentir a força do vento que vem do norte Levantei, peguei o bote, naveguei, traga, apoiar Tava tão forte essa maré, trava de morte Quase que virou o bote, fez morte, rodopiar Virei, reprou pro monte São José Pra não pegar contra a maré, pra ver se dá lá pra chegar Cheiro de peixe, pitiu, olho de boto Barco que dorme no porto de costa pro Guajará Cheiro de peixe, pitiu, olho de boto Barco que dorme no porto de costa pro Guajará Vem morena, vem de canapijó Vem mostrar pra gente como se dança o carimbó Quero te ver morena, quero que venha só Pra dançar o tibiti e também o carimbó Talvez, como se thança o casco Legenda Adriana Zanotto